Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu sou aqui pra gente falar um pouquinho sobre os stories do YouTube Na verdade são as stories do YouTube, né? Que é uma novidade que chegou essa semana pra gente Já tava aí em teste, algumas pessoas já estavam conseguindo utilizar Mas parece que agora eles estão liberando e muitas contas já tem essa possibilidade Pra quem é criador de conteúdo é excelente que você consegue engajar mais o seu público, né? Fazer com que as pessoas vejam um pouco mais do seu dia a dia E gente, temos medo de que agora o Instagram morra Assim como aconteceu com o Facebook, né? Será que isso vai acontecer? Pra isso a gente vai esperar um pouquinho porque a ferramenta tá chegando E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como usar essa ferramenta Como fazer, porque ele é um pouco diferente do que a gente tem lá no Instagram Mas tem muita coisa muito bacana pra você usar aí e interagir com o seu público Mas olha só, antes de eu te entregar tudinho que essa nova ferramenta faz Eu vou te pedir pra se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tá? E é claro, larga o dedo no joinha se você gostar desse tipo de vídeo Sem mais delongas, minha gente, vambora pro que interessa Pra começar a usar o YouTube Stories você só precisa ter o aplicativo do YouTube Assim que seu aplicativo abrir é só você clicar lá na sua fotinha aí no seu perfil E vai aparecer meu canal Você clica nele e aí é onde você vai ter as opções Aí no início parece que tá tudo igualzinho Mas se você for rolando aí essa barrinha de cima Você vai encontrar uma coisa chamada histórias Você vai clicar nela e aí vai aparecer o resumo das suas histórias Aqui vocês já conseguem ver as minhas histórias Nessa partezinha aqui você tem também a quantidade de visualizações Tem um olhinho e do lado fica quantas pessoas visualizaram Quantos views, né, realmente tiveram todos esses stories aqui, tá, gente? Esses stories foram o dia mesmo que atualizou pra mim E aí eu fui dando uma olhadinha, gravei pra testar E a gente teve essas visualizações Mas agora eu vou te mostrar como fazer a sua primeira história Se você ainda não gravou É só você clicar nesse iconezinho de gravar, de upar Como se você fosse upar um vídeo mesmo E aqui embaixo já vai aparecer a opção de história Além das outras coisas que a gente já tinha antes Você pressiona a história E aí eis que estou aqui Gravando pra vocês E é simples A gravação é igualzinha lá no stories do Instagram E aí eu vou pressionar aqui no meio E segurar Oi gente, a gente tá fazendo um teste aqui de gravação Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o YouTube Stories E já já tem vídeo novo pra vocês falando tudo e contando como usar Batei aqui o volume pra conseguir mostrar pra vocês É nessa opção aqui, depois que você faz os stories Você pode também salvar a sua história E deixar no rolo da câmera Aí vocês já veem aqui que ficou salvo Então se você quiser postar em uma outra rede social Você já vai conseguir direto Não precisa gravar duas, três vezes Aqui tem uma ferramenta muito legal Que é cortar o vídeo Nessa tesourinha você clica e ele vai abrir E aí você pode, ó, cortar ou não Às vezes é só o finalzinho que você não quer deixar Você vai e consegue cortar Eu achei muito legal essa opção Então já comenta aqui embaixo se você tá gostando dessa ferramenta Dessas novidades Eu tô achando super legal, gente Nessa partezinha que tem aqui uma nota musical Você tem a opção de adicionar uma faixa, né Você vai lá e procura aí a música que você quer usar E aí eu vou procurar uma música Tá, você pode ouvir a música antes É só apertar o play Ele vai carregar um pouquinho Ó, agora eu consegui E aí é só você apertar mesmo o maisinho aqui do lado Que esse som vai ficar na sua história E aí, ó, você tem como mexer no áudio original E a faixa de música E aí vendo o volume, como é que fica Se fica melhor, se você melhorar o seu áudio E a música ficar de fundo E aí você vai configurando aqui É como eu não quero música Eu vou remover aqui Mas se você, pô, não gostei dessa música Vamos lá, alterar Você vai lá, alterar Escolhe uma outra música E adiciona E aí ele vai trocar automaticamente Então é super fácil E eu achei muito legal Porque você já pode colocar uma musiquinha de fundo, né, gente Às vezes é super bom Às vezes a gente quer mostrar, sei lá, uma paisagem Alguma coisa E você consegue aí colocar essa musiquinha de fundo Eu achei mara essa novidade Você também tem stickers Só que o melhor aqui nesse caso É que os stickers são pro YouTube Então se você é YouTuber Quem interage realmente com o seu público Vai ser super legal esses stickers Porque tem, ó, é... News Tem... Sonde Tem spoiler Tem vlog Tem os termos que a gente geralmente usa Então acho que vai ficar muito legal A gente postar e colocar esses stickers super fofos aqui Que são realmente direcionados pra gente, né Você também pode colocar localização Eu vou colocar aqui Vamos deixar ele procurar É só você escrever aqui no pesquisas locais A sua cidade, por exemplo Eu vou colocar Salvador E aí, ó, eu coloco aonde eu quiser Essa informação na minha tela E eu posso diminuir e aumentar também O que é bem legal Vou diminuir um pouquinho E colocar aqui no cantinho E agora eu vou escolher um outro sticker, tá? Vamos lá Vou botar aqui spoiler alert Que eu tô dando spoiler do que vai ser o vídeo novo, né? Agora vamos dizer que eu quero escrever também alguma informação É só ir ali na letra Ó Gravando Gravando Ó, entrou aqui E aí também tem as opções de tipo de letra De colocar uma corzinha atrás De trocar Pra trocar as cores é bem simples Bem parecido mesmo com stories É só você ficar clicando E vai trocando tudo E aí aqui em cima Você pode colocar ela dentro dessa caixinha Ou tirar Tá vendo? Vai mudando E aí você pode alinhar a esquerda Direita No meio Centralizado Do jeito que você quiser E aqui em cima Você vai mudando a sua letra, né? A fonte da sua letra É só ir clicando E ele vai mudando Você pode aí colocar do jeitinho Que você preferir Vou deixar nessa daqui É só eu clicar Aí é a mesma coisa, ó Aumento, diminuo É só fazer isso aqui Normal Igual no stories do Instagram mesmo E aí você consegue posicionar aí Onde você quiser Além disso ainda tem os filtros, gente Não acabou não Tá quase acabando Tem o filtro aqui E aí você vai escolher, ó Blush Pop Crush Tem alguns filtros bem legais Ó, desenhos Enfim Você vai ver aí o filtro que você mais gosta Ou coloca normal Que não vai ter filtro nenhum Só clicar na tela Aí ele voltou Agora que esse stories tá pronto Eu vou postar Vamos lá E ó, começa a ver ali em cima Aquela barrinha Que tá carregando Como a minha internet aqui no quarto Não é tão legal Ele vai demorar um pouquinho Pra carregar Mas já que a gente tá nessa página agora Eu vou mostrar pra vocês O que que tem de opção Aqui dentro Dessa caixinha Onde ficam guardados os stories Que você já fez Ó, vocês tão vendo aqui na tela Por exemplo Que eu fiz um story E aqui tem uma caixinha De duas pessoas que responderam Tiveram duas respostas Aqui Você consegue interagir com seu público Você tá falando E a pessoa responde lá O que ela quiser Só que aqui tem uma diferença Do Instagram, tá gente? Esses comentários aqui São todos públicos Qualquer pessoa pode ver Então cuidado aí Na hora de responder, tá? E aí Pra responder essa pessoa Você só pode responder Uma história Com outra história Não dá pra responder Diretamente Como a gente faz lá No stories do Instagram Pra responder a história É só você clicar aqui Responder a história Vai abrir a caixinha E você grava normalmente Como a gente viu aí anteriormente Ah, Zalinda Muito obrigada Um beijo pra você Tchau Soltou, pronto Você tem as mesmas opções Aí você pode colocar Filtro, stickers e tudo mais E aí Depois que você grava Você pode Com a pinça dos dedos Aumentar E diminuir aí Esse comentário Essa pergunta Posicionar onde você quer E depois É só clicar em postar E ó Ele já foi aí E aí A barrinha vai subindo Normalmente Como se você tivesse Feito uma história nova Mas vai que você fez Alguma besteira E você quer cancelar Esse vídeo Desesperadamente Antes dessa barrinha Ser concluída Também dá É só você clicar Antes dela ser concluída Hein gente Nesses três pontinhos E excluir envio E aí Ele vai perguntar Se você quer mesmo Ok Se você quiser excluir Uma história Que você já tenha postado Não tem problema Clica nas suas histórias Encontra a história Que você quer excluir E aqui Você tem Três pontinhos Clica nele E tem lá Excluir Aí você vem em excluir Ele vai perguntar Se você quer mesmo Remover Pum Já foi Se você quiser ver As histórias Das outras pessoas Você vai clicar aqui Em inscrições E ele vai te levar Pra tela Né Das inscrições E aqui em cima Como é lá no Instagram Stories hoje Você vai ter aqui As pessoas Que estão fazendo stories Ou você ainda pode Apertar em todos E ver a lista completa Tá gente Pra ver todos É só você clicar em todos E aí ele vai abrir O menuzinho Com todas as histórias Ó E aí fica uma listinha Pra você escolher A história De quem você quer ver Aqui o que também É bem bacana Tem uma opção De organização Então ele já vai aparecer Pela relevância Mas você pode clicar Aqui ó E ver Nova atividade Ou de A a Z Aí você pode escolher A forma que você Quer visualizar Então eu vou colocar aqui De A a Z E aí ele vai reorganizar Essa lista E olha lá Entrou aí a lista De A a Z Pra mim Ou ainda Eu posso gerenciar Também Essa listinha Né Esses canais Que eu tô visualizando Aqui E aí aqui Você vai poder clicar No sininho Pra ele te avisar Que aquela pessoa Postou uma história E aqui você vai estar Ativando o sininho Mesmo Pra receber as notificações Do canal Dessa pessoa E aqui embaixo Vocês podem notar Que tá Incluir postagem Dos criadores De conteúdo Então toda vez Que ele postar Um story Você também Vai ser avisado Ele vai sinalizar Pra você Aí é só dar ok Gente E aí agora Toda vez que ela postar Nas stories Do youtube Eu vou receber Uma notificação É legal né Mas também Dá pra você retirar As notificações Se arrependeu Tá vindo muita notificação Você vem aqui novamente Nessa área E coloca Nenhuma E aí é só você dar ok Ó Vai aparecer aqui Notificações desativadas Pra esse canal E pronto Seus problemas Acabaram E aí galera O que vocês estão achando Dessa ferramenta Gente Eu acho que vai ser Muito legal Pra essa interação Entre a gente Aqui Com o pessoal Que tá aí do outro lado Sabe Eu acho que vai ser Muito massa E vamos ver Se o instagram Vai aguentar Esta pancada Do youtube Se vocês tiverem Mais alguma dúvida Pode deixar aqui Nos comentários Que eu volto Pra responder a vocês Mas o vídeo Tá bem explicadinho Eu acho que eu consegui Trazer aqui tudo Que tem na ferramenta Até o momento Provavelmente Venham aí Novas atualizações E aí eu posso Fazer outros vídeos Pra vocês Tá E é isso Se gosta de canal De dicas Se gosta de DIY Que também tem muito Por aqui É só você clicar No gostei Compartilhar o vídeo Se você achou Essa dica válida Tá E também se inscrever Aqui embaixo no canal Se não for inscrito E ficar aqui juntinho De mim Muito obrigada Por você ter assistido Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau